Quando tu bebe tu fica carente, manda mensagem alcoolizadamente É só assim pra tu me procurar Você aluga uma pena minha mente, faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome, mas quando ele passa você some Some e usa logo e sai Vai beber outra vez, eu já me acostumei com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez, eu já me acostumei com esse vem e vai Não fica na minha vida, mas também não sai Você aluga uma pena minha mente, faz eu pensar que vai ser diferente O efeito do álcool te consome, mas quando ele passa você some Some e usa logo e sai Vai beber outra vez, eu já me acostumei com esse vem e vai E usa logo e sai Vai beber outra vez, eu já me acostumei com esse vem e vai Não fica na minha vida, mas também não sai Vai beber outra vez, eu já me acostumei com esse vem e vai Mb Produções, AB Produções, é o rei da excelência menino Tem cerveja aí Sexta-feira, balada cheia, tomando uma de leve Assim qualquer solteira esquece De repente, a minha pressão desce Do nada a minha ex aparece Chegou de mão dadas, eu sou bom cara Tava de boa até que ela me viu Aí que o show começou e a vergonha dela sumiu Quando virou melação, minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade Revejou e a passada de mão que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Viu a faca no meu coração e acabou de torcer Tchau, 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 tchau Chegou de mão dadas, eu sou bom cara Tava de boa até que ela me viu É aí que o show começou E a vergonha dela sumiu Quando virou melação Minha superação escorregou e caiu Meu olho derramou Saudade Em vez de eu ir passar limão Que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Minha faca no meu coração E acabou de torcer Meu olho derramou Saudade Em vez de eu ir passar limão Que eu não queria ver E ó que ela foi Covarde Minha faca no meu coração E acabou de torcer Pra galera que combiava que nem eu Chama na bota, vai! É o rei da cereça, menino! Ei! O que ninguém sabe, ninguém estraga, viu? Chama na bota, velho! Vou parar de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem eu mesmo, eu falei pra você Que o que rola entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Que é tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido O pipoco dos paredões Vou parar de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Aqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem eu mesmo, eu falei pra você Que o que rola entre a gente Ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando, apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Alô, Médio Nilson Minha galera de Serrinha, né Bahia? Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Vale da entrevida, vale da mozada Vamos embora Oi Ô, Máquina É o rei da seleção, menino O que fogo nos vai, dois Chama na bota, vai Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela E é porque com ela eu não tô E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor E não acabou o amor E não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Vou tocar nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida E não me interessa se ela tá indo em festa É que acabou o namoro É que acabou o namoro E não acabou o namoro E não acabou o amor É que acabou o namoro E não acabou o amor Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos Que sente o coração Atire, covarde O pipoco dos paredões Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar Do teu corpo Teu beijor Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo suspensos Que sente o coração Pantera Paredão Pantera Paredão Minha galinha da Luzia Pó Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota, vai Pra galinha da Luzia Minha galinha de pré de Santana Toca o rei da seresta Tem cerveja aí? Tá gelada? Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz E eu não sei quem sou Sem o seu amor Pois sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar E essa canção É sua Eu fiz É pra você E são as lindas Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amei Em nome de Pipe Produções A D Produções É o rei da seresta Menino O pipoco dos paredões Pra galera que come água Que nem eu Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar E não paro de te lembrar Eu te amei Eu te amei Eu te amei O tempo vai passar Se você ama Eu já fui amado Com certeza é você Inocentado O amor da minha vida Me largou Agora ela está Descilando com outro Jogou na cara que esperou E eu procurando O motivo do rolo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu me batia Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largado Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex E o cara que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largado Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado Passa o pano Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber É o rei da cereça, menino O pipoco dos paredões O amor da minha vida Me largou Agora ela está Descilando com outro Jogou na cara que esperou E eu procurando O motivo do rolo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu me bati Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largado Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex E o cara que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Puto estressado Esse largado Mas o fumo da noite Não foi a batida Só vai escutando Do nada Desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado Passa o pano A tia covarde Tem cerveja aí? E tá gelada? Sucesso Pra galera dos paredões Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta Chão na bota Duvidou Que eu não tinha coragem De te apagar Da minha vida Se enganou Vai agora Pegue um caderninho E anota essa lista Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Da sua cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tem cerveja aí mamãe Pra galera que come água Que nem eu Ô máquina Um Nunca mais eu beijo Sua boca Dois Vou manter distância Da sua cama Três Vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis Que eu posso me arrepender Eu faço uma borracha E volto pra você Tabuna Tabuna Minha galera de Santa Luzia Porto Seguro E o Nápoles Tejeira de Preitas Minha galera de Conquista Toco o Rei da Serestra Mamãe Tem cerveja aí? Apaguei as mensagens Pra não correr o risco Paguei no dinheiro Pra não ter vestígios Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu O cheiro da mancada Aí foi grito Foi tapa na cara O perfume Voei de puta E lava, 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 lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa O perfume Voei de puta E lava, 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 lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa Achei que tava tudo certo Até chegar em casa Mas ela descobriu O cheiro da mancada Aí foi grito Foi tapa na cara O perfume Voei de puta E lava, 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 lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume Voei de puta E lava, lava, lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume Voei de puta E lava, lava, lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa Ah, 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 ah O perfume Voei de puta E lava, lava, lava E não descruda Acabei meu casamento Com cheiro na blusa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tem cerveja aí, mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama na bota, vai Ai, ah, 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 ah Sem nenhum castelo, e nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história, você princesa, vamos agora Será que rola, sem final que me diz, só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado, seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito, dou um jeito Ô máquina! É o rei da cereça, menino! Tem cerveja aí? E a gelada? Aí! Olá! Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe, cheio de defeitos Infelizmente eu sou, só um cara normal Sem nenhum castelo, e nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história, você princesa, vamos agora Será que rola, sem final que me diz, só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito, dou um jeito Ô máquina! Pra galera que come água que nem eu Tem cerveja aí? Tá tão recente o nosso terminou Fiz de tudo pra salvar a relação Eu tô me diz, como é que tanto De você Já entendi que eu não tô mais nos seus planos Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar Não, só saiba que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma sorriso Se precisar Se precisar Tu tem um ombro, amigo Talvez longe de mim Você possa ser mais feliz Você possa ser mais feliz E conheça alguém Que te queira bem Mas eu não te julgo Você foi transparente Você foi transparente Na sua decisão E o que me resta é aceitar o não Só saiba que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Só saiba que passe o tempo que passa Você vai ser minha saudade preferida O beijo que mudou a minha vida Fica com Deus Toma sorriso Se precisar Tu tem um ombro, amigo O pipoco dos paredões Chama na boca Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa pra última hora, fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Oh, mamada Parece que essa cidade ficou ruim de cama Outro é você que caprichou pra caramba Parece que é a cerveja que eu bebe zero álcool É que pra saudade foge, qualquer trigo é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando, senhor, um inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de namorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Parece que essa cidade ficou ruim de cama Outro é você que caprichou pra caramba Parece que é a cerveja que eu bebe zero álcool É que pra saudade foge, qualquer trigo é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando, senhor, um inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de namorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na sumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de namorar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Caminhão do gordinho, paredão mais de nada Paredão princesinha, paredão patomino Tem cerveja aí mamãe Mas o caminhão chega no do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Lascendo boi na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Dois engolindo o cano e tiro o gosto com dois sim Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Mais um caminhão chegando no do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Lascendo boi na praça e carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem coladinho Dois engolindo o cano e tiro o gosto com dois sim Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Barra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas a queijada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queijada é vaquejada Toca o rei da seresta lá Oi Abraçando os divulgadores do Brasil Empurra o rei da seresta, senhora Chama da moto, meu dia Chama, meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você levou no quarto exclusivo Pegado do chão, ei E essa é do meu parceiro, Ricardo Donato Eu vou junto, meu rei Eu chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho até de soção Chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho, bem, bem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro, cachorro, mijando Dependendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro, cachorro, mijando Vem, vem O parceiro, cachorro, mijando O parceiro, cachorro, mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando, cachorro, mijando Passando, cachorro, mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Abraçado meu parceiro, Chico, que ela é O homem que dá com nós Bora galera da motina Meu parceiro, Matheus Tamo junto, hein Eu chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho até de seu suor Chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro, cachorro, mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro, cachorro, vai, 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 vai O parceiro, cachorro, mijando O parceiro, cachorro, mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando O parceiro, cachorro, mijando O parceiro, cachorro, mijando Jogando, pulando e pro outro Vem, 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 vem O parceiro, cachorro, mijando O parceiro, cachorro, mijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Cete e peguei dos canais ao vivo Bora meu parceiro Zé Neto Gravações Tchê e Rio do Marley Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Vai, 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 vai Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Passando o cachorro rumijando Passando o cachorro rumijando Jogando, pulando e pro outro E a perna levantando Tô me fixando, menino O negócio aqui é forró, bebê Pegado o chão, bom e quatro É pra balança Cê vai arrombar a sal viva aí É apertando o alvinho As que vêm na simpática Me olhou de canto quando brotei na área Foi no bailão da serra Ela se destaca Veio com tudo e na caixa imbocada Veio preparada Foi no bico do meio que começou a tocar Os proibidão Ela não para de dançar Eu tô numa proposta que não dá pra recusar Bota o rosa língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Eu já não te vou te deixar louca Bota o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Que eu já não te vou te deixar Bota o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Que eu já não te vou te deixar louca O rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Me faz esse favor Veio com tudo e na caixa imbocada Veio preparada Veio preparada Foi no bico do meio que começou a tocar Os proibidão Ela não para de dançar Eu já não te vou te deixar louca Eu já não te vou te deixar louca O rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Me faz esse favor Uau, uau, uau Vamos arrumar isso, hein, papai Repertório, moça Meu parceiro preto, Matos Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar a vaqueirinha, dançando no som Já tá tudo no esquema, é só botar pressão E quando o sol e o tocar, na frente do paredão E com o lito na boca, na du... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doguinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar as vaqueirinha, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão E quando o sol e o tocar, na frente do paredão E com o lito na boca, vai descendo até o chão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho E o vaqueiro fica doidinho E o vaqueiro fica doidinho Chega junto Chega junto